Eu sei o que você está fazendo Faltou lucidez Que esperava Que ao fim me enganasse outra vez Me cansei de seu ar De me amar Cheio de má vontade Me cansei Desse orgulho De estar aqui Corre pra mamar E vai então chorar de verdade Os conselhos entram pelo ouvido Mas não entram no coração Você não vai nunca me ver triste Aprendi minha lição Te asseguro que está sofrendo Por estar comigo e você Mas em mim também está doendo Só não digo isso a você Sua jogada Faltou lucidez Que esperava Que ao fim me enganasse outra vez Me cansei De seu ar De me amar Cheio de má vontade Me cansei Desse orgulho De estar aqui Corre pra mamar E vai então chorar de verdade Eu sei o que você está fazendo E por que que me fazer chorar Se me visse como estou sonhando Só ia até o Jimmy Jamar Me cansei De seu ar De seu ar De seu ar De grande De me amar Cheio de má vontade Me cansei Desse orgulho De estar aqui Corre pra mamar E vai então chorar de verdade Corre pra mamar E vai então chorar de verdade Corre pra mamar E vai então chorar de verdade E vai então chorar de verdade E vai então chorar de verdade E aí E aí